Fala meus queridos e queridas, como é que vocês estão no vídeo de hoje? Nós estamos aqui de volta com o Pet of Titans Então, vamos lá! Bom pessoal, no vídeo de hoje nós estamos aqui trazendo de volta para o canal o Pet of Titans Para quem é novo aqui no canal, eu fiz uma série do Pet of Titans Infelizmente só tem uma gameplay, né? Mas agora eu decidi trazer essa série antiga aqui do canal E também trazer outras que também estão abandonadas Deixa eu beber aqui um pouquinho de água Eu estou com um pouquinho de sede Eu estou aqui jogando hoje no Pet of Titans com o Deinônicos Ele é no momento o menor dinossauro carnívoro que tem no Pet of Titans Então a gente vai ter que tomar muito cuidado O bom é que a gente é bem rápido Ou seja, a gente pode fugir dos predadores bem tranquilo Está de noite, mas eu acredito que daqui a pouco vai anoitecer E bom, eu estou em um laguinho, ó Bem aqui Porém esse lago não tem nenhum dinossauro, né? Não tem ninguém aqui, ele é basicamente meu Só que eu vou ter que sair da região porque eu estou ficando com fome, ó Tem a HUD aqui nesse jogo também E a minha fome está ficando cada vez mais baixa Então eu vou fazer o seguinte Eu vou na direção daquele lago que está ali no mapa, ó Vocês estão ouvindo aí esse laguinho Tem outro lago ali E é para lá que eu vou, tá? Eu vou tentar ver se tem algum dinossauro lá Eu vou usar minha velocidade aqui, ó Olha a velocidade desse dinossauro, fi Ele é muito rápido Então a gente já economiza tempo Ah, está aqui na frente o lago já, ó Vamos ver se tem algum dinossauro nele Se tem ou não tem Deixa eu ver É, parece que não tem nada aqui Deixa eu fazer um grito Um som, né? Para ver se alguém me responde Aí É, pelo visto ninguém me respondeu Está amanhecendo agora Nesse exato momento Eu vou para aquela direção ali Para ver se tem algum dinossauro para lá Eu quero que seja um herbívoro Para me poder caçar Pessoal, aqui na frente Na minha direção, no meio desse mato Tem uma carcaça de algum dinossauro A carcaça é gigante E eu estou meio que agachado Eu estou meio que agachado aqui Que é para eu poder ver Olha a carcaça ali Ela está no meio do mato não Ela está ali, ó Eu estou meio que agachado Que é para ver se tem algum carnívoro se alimentando dela Mas pelo que eu estou vendo Não tem É, nenhum dinossauro Então eu posso ir até lá Para ver se a carcaça E me alimentar dela também Vamos lá Descendo aqui Tomando O máximo de cuidado, né? O possível Aí Pronto Ó Olha o barulho de mosca Caramba Deve estar em decomposição Aqui, ó A carcaça aqui Caramba, ela é muito grande Nossa Eu vou comer um pouquinho Vamos lá Eu acho que essa carcaça É de um dinossauro Chamado Lambelsauro Lambelsauro Eu acho que é assim o nome desse dinossauro É um dinossauro Herbívoro É o maior dinossauro herbívoro Que tem que me alimentar Me alimentando aqui dessa carcaça Ai meu Deus Caramba Olha esse dinossauro Olha esse dinossauro Que dinossauro é esse? Poxa, esqueci o nome dele Metriacantossauro Não sei o nome desse dinossauro Mas ele é novo Olha isso Deixa eu ameaçar ele Ah, ele já foi Vou dar só uma ameaçada Pra ele ver que Que aqui é minha carcaça Fih Nome sim começou A sorte é que ele só se alimentou A sorte é que ele não quis Brigar comigo Caramba, esse dinossauro Eu acho que ele é novo Bom, eu já estou um tempinho aqui Nesse território E eu vou fazer o seguinte Eu vou aproveitar Que tem essa carcaça aqui Que ela é bem grande Mas ela vai chamar muita atenção De outros carnívoros Que podem até ser maior Do que eu Eu vou retirar Um pedaço de carne Desse dinossauro Olha o pedaço de carne Na minha boca E eu vou Ir embora Só que, claro Eu vou levar Esse bife comigo Fih Porque aí Se eu sentir fome Eu vou poder Me alimentar Durante o caminho Né? E aí Eu não vou passar fome Tá? Então vamos lá Eu vou pra aquele Córrego de água Que tá bem ali no mapa Ó Estão vendo ali Eu vou pra aquela direção Junto com a minha carcaça E de lá Eu sigo, né O fluxo do rio Que ele vai parar Em um lago Muito maior E eu vejo Se tem outro dinossauro lá, né Que eu acho Que é bem provável Que tenha outros dinossauros Deixa eu pular aqui Aí, ó Perfeito Vamos lá Vamos lá Vamos em direção A esse lago Eu tava passando Por aqui E eu encontrei Um espinossauro Aqui dentro Da água Vamos prestar Muita atenção Porque o espinossauro Aqui no jogo Ele consegue Submergir Ele afunda Na água Então Ele deve estar Me observando Agora Calma Vamos observar Pra ver se a gente consegue Ver o espinossauro Eita Tô vendo nada Bom Vamos ficar longe Da água Porque ele pode aparecer Igual os crocodilos De hoje em dia, né Eles fazem muito isso Eu não quero nem beber água Aqui Calma Que eu tô muito perto Poxa O espinossauro Não tá mais aparecendo Ele tá subindo Calma aí É ele aqui? Olha ele aqui mesmo Sai da água Caramba Por um momento Eu pensei que era um galho Mas ele tá bem embaixo Do galho Cadê ele? Ele sumiu Ele sumiu Ele Não Ele tá Ele tá aqui, ó Caramba Encontramos um espinossauro Nem sei se vai dar Vem na edição direito Eu tô com muito medo De se aproximar Calma Que ele tá atrapalhando Pegar umas nozes Que tá bem aqui na frente Eu vou tentar pegar E ir embora Será que eu consigo Pegar essas nozes? Não, não Não consigo Então Eu vou dar minha volta E vamos Vazar Bom, meus queridos Eu cheguei aqui no lago E infelizmente Não tem nenhum dinossauro Nenhum herbívoro Nenhum sucumimos Eu acabei entrando Em um grupo Ok Que tem aqui Nessa ilha De outros Deinônicos Que é o dinossauro Que eu tô sobrevivendo E como acabei entrando Nesse grupo Eu vou acabar Indo na direção deles Porque se vocês não sabem Mas o Deinônicos Era um carneceiro E caçava em bando Tá bom? Então Eu vou ir na direção dele Deles, né? Pra poder aumentar Minha chance de sobrevivência E também, né? Me socializar Com outros Dinossauros Da minha mesma espécie, né? Porque Ficar sozinho O tempo todo Não é fácil Então a gente vai até lá Quem sabe Lá onde eles estão Tem comida, né? Pra eu poder Sobreviver Porque Eu tô ficando Cada vez com muita fome Vocês estão vendo aí Na HUD, ó A HUD aqui do Patch of Tatis Ela é bem bonita Ó, tá ali na frente, ó Ou não, né? Deve estar muito longe E é só o nome Que tá Mentindo pra gente Só pra vocês terem uma ideia De como Pra vocês verem Como esse jogo Se dissipou, né? Atualizou Olha só o tanto De dinossauros Que tem aqui no jogo, ó Temos aqui O Sucumimos O Spinosaurus, né? Que Até na época Que eu gravava Tinha O Spinosauro já E também o Sucumimos Temos aqui O Metriacantossauro Que chegou Recentemente, né? Chegou aí no jogo Temos aqui também Latenivenatrix Olha o nome do dinossauro Tem o Deinônicos Que a gente tava jogando agora O Concavenator E o Ceratossauro, tá? São esses Carnívoros que tem Esse aqui ainda não chegou, né? São só alguns E de herbívoros Temos aqui O Estiracossauro Olha só Que bonito Esse grande herbívoro Temos aqui também O Estrutiumimo E o Lambiosauro Que eu falei pra você Daquela carcaça gigante O Quintrossauro Tá? O Campitosauro Que também já tinha Esse aqui ainda não tem Nem esse Tá? Esse aqui também não Esse daqui tudo vai Vindo na atualização Mas isso aqui é só Pra vocês virem O quanto o jogo Se dissipou, né? Eu sei que vocês já devem Ter visto aí na internet, né? Mas só dando uma lembrada, né? De como o jogo evoluiu Enquanto não Não estava aqui, né? O pessoal O vídeo de hoje Infelizmente vai ter que ficar por aqui Mas eu espero que vocês Tenham gostado Esse vídeo foi apenas Poder contar, né? A volta do Patch of Titus Uma série muito antiga no canal Que só tem uma Uma gameplay, né? Então eu tô ressuscitando Esse jogo aqui no canal Deixa nos comentários O que você achou E também deixa nos comentários Uma série que eu abandonei E que vocês querem Que eu traga de volta, tá? Deixa nos comentários Que eu tô sempre lendo E daí eu vejo a As opções de vocês, né? O que vocês estão pedindo, tá bom? Não se esquece de comentar, tá bom? Se inscrever no canal E passar lá na aba de canais, ok? Canais parceiros Pra se inscrever Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Dos canais que estão lá, tá bom? E minhas redes sociais do canal E tá aí na descrição Eu tenho certeza que vocês vão gostar E o download também Do jogo, né? Então valeu Até mais Tchau, tchau Tchau